Vamo que vamo, vamo lá, zerar o Resident Evil 2 com Leon Scott Kennedy, versão do Playstation 1. Primeira coisa que eu venho ver aqui é a configuração, a configuração dos controles eu gosto de deixar no tipo B. Que nada mais é do que o botão quadrado cancelar e correr, né? Que eu acho que é a que eu tô mais acostumado. Original Game, no modo normal. Vamo lá, né? Vamo por mais esse jogão retrô aí. A tela do Playstation 1 é um pouquinho mais achatada, né? Pelo que eu vi, ela é mais quadradinha. Só pra ver mais espaço aqui pro lado que tá a câmera, né? Um incidente bizarro ocorreu nas costas de um suburb americano chamado Raccoon City. Foi depois revelado que o desastre terrível foi causado pelo T-Virus. Um toxin mutagênico criado pela International Enterprise, Umbrella Incorporated, para uso em experimentos bioweaponês. experimentos. O deputado do Raccoon City de Política de Política de Política de Special Stars Unit, imediatamente começou a investigação sobre o acidente. O caso foi aparentemente fechado, graças aos esforços dos membros de Stars, Chris Redfield e Jill Valentine. O caso foi aparentemente fechado, mas os experimentos da Umbrella Incorporated foram terminados. Os experimentos da Umbrella não terminaram depois do Resident Evil 1, né? E agora a gente passa o foco pra cidade, né? A cidade de Raccoon City, onde acontece uma desgraça aí, né? Mas aí, a gente tá na pele do policial Leon Scott Kennedy, tá chegando na cidade de Raccoon City, né? Ele, no caso, ele tá pra entrar na polícia, acho que é o primeiro dia dele no trabalho. Aí ele chega e depara com essas cenas aí, né, ó. O que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Um corpo no meio da estrada. E aí, Maniang? Beleza, mano? Como é que você tá, meu querido? Tudo bem? O cara é um maníaco? Por que ele me mordeu? Hoje ele é policial em uma cidade zumbi. Ei, ManxDev. Você abriu Live hoje, ManxDev? ManxDev. Eu dei uma olhada na lista rápida ali, eu não vi se você tava online. Tá ótimo? Também tô bem, mano. Tô tranquilão. Eu joguei um Monsanto 3 hoje, agora tô no Resident Evil 2. O que são essas coisas? Leon, ajuda! Leon... Não, não, não é esse aí não, mano, Lorde China. Esse daí não. Esse daí eu vou zerar de novo, mas vai demorar um tempinho ainda. Vou zerar a versão do GameCube, mano. Esse do Leon, ajuda aí. Fiz só pra dar uma testada mesmo. Ah, então foi rapidinho, né, mano? Fiz só pra dar uma testada mesmo com aquele cara. Esse era o primeiro dia. Mas quando eu terminei a minha prova, você já devia ter terminado, né. Oh, tá com a munição aqui. Espera! Não atire! Baixe aí! Não podemos ficar aqui. Vamos para a delegacia de polícia. Você vai ficar muito mais segura. Sim, com certeza. Vai lá, então. O que está acontecendo? Eu cheguei na cidade e o lugar todo foi maluco. O rádio está fora. Sim. Sim, primeiro dia de trabalho. Meu nome é Leon Kennedy. Prazer em conhecê-la. Meu nome é Claire. Claire Redfield. Eu vim encontrar meu irmão, Chris. Opa, vamos dar um lift aqui e ficar de frente com um caminhão monstruoso desse desgovernado. Olha lá. Totalmente desgovernado. Ninguém percebeu nada. Você pode dar uma olhada aí no porta-malas? No porta-luvas, né? Tem uma arma dentro. É melhor levar com você. Opa, quero participar dessa festa. Você está bem? Você está bem? Você está bem? Em um pedaço só. O motorista já virou um zumbi. O gemido do zumbi desse jogo é bizarro. Estou bem. Fale até a delegacia, tinha que controlar. Ok. Eu sempre faço o cenário da Claire primeiro, né mano? Só que dessa vez eu quis o hino do Leon. Quero o hino do Leon. Apenas o começo do pesadelo deles. Então vamos lá. Sai daí, sai daí. É uma diferença porque a melhor versão é a do GameCube, se eu não me engano. Mas a do Dreamcast também é bem bonita. Você vai jogar do Playstation, o personagem parece menor, parece menos detalhado. Mas é porque eles são mesmo, né? Eles são menores, são menos detalhados. Essa é a versão do Playstation 1. Tem para Nintendo 64 também, mano. Eu tenho ele, entre aspas, né? 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 O que você está fazendo aqui? O esquema é do Nintendo 64. Mas no 64 eu não tenho como fazer o live dele, né? Por enquanto. Mas eu tenho ele no GameCube e eu tenho ele no Dreamcast também, mano. Daria para fazer nos dois. E nos dois a qualidade é melhor, mano. Mas eu estou fazendo do Play 1 porque eu quero lembrar como é que era, tá ligado? Porque foi a primeira versão que eu zerei, né? Estou achando esses gráficos lindos, cara. Mas é bonito mesmo, cara. É que você joga as outras versões e você nota a diferença, mas tá bonito. Não tá feio não, mano. Pô, isso aqui é de Playstation 1, cara. Ó, eu posso ir até a delegacia sem pegar nada. E se eu conseguir chegar lá sem pegar nada, eu ativo... Eu consigo matar o policial lá e pegar a chave especial, mano. Por que não usa emulador com as texturas? Porque aqui não pode usar emulador, mano. Aqui na Twitch, mano. XDEF. Leonce Stories. Usar emulador aqui é passível de ban, tá ligado? Ou você pode ser... Pode ser temporário ou pode ser permanente, né? E tipo, se você usar emulador, você tem que... Pelo que vê, não tem problema. Eu vi gente com problema, um colega meu teve. Conhecido o meu mesmo. Deu problema no canal dele. Peraí, consegui. É, no caso dele, ele levou uma suspensão, mano. XDEF. Ele levou uma suspensão... Acho que ele ficou duas semanas. Duas ou três semanas, mano. Eu, quando era criança, achava isso. 4K a 60fps. Bem isso, né, mano? Quando a gente era mais novo, a gente olhava assim e falava... Que coisa linda. Não fala emulador. Fala que tá jogando direto do console. É, então. A galera costuma falar que tá jogando console versão Pro, né? E aí, fia? Você já veio assim? Ah, deu certo, deu certo. Estranho, né? Mas aconteceu, cara. Aconteceu com o conhecido, mano. Se ele não falasse, eu também não botava fé, tá ligado? Mas é, ele realmente, ele ficou umas duas semanas sem poder streamar. Ah, eu estreiei o gemido. Hihihi. 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 bom. Ó, pra ver se deu certo, você vem aqui e você acha o Brad aqui, ó. Aí, o que acontece? Eu posso agora entrar na delegacia e pegar munição lá dentro. Porque agora já spawnou o Brad. Aqui tem o HP. Com essa quantidade de tiro que eu tô, eu acho que não rola, não dá pra enfrentar ele, né? Eu vou pegar umas munições que tem ali, eu volto, derrubo o Brad e a gente pega a chave especial. Eu deixei muito clipe de munição pra trás, mano. Não tem a opção de resgate de jogo ainda. Ah, é verdade, mano. Eu vou ativar ela aqui, ô... Mano Zacarias. Só um minuto. Só pegar isso aqui. Esqueci de ativar, mano. Beleza. Aqui eu acho que é o suficiente pra derrubar ele. Eu vou dar tiro, vou... E nele vou dar facada. Peraí... Poxa, já apertei, mano. Ih, mano. Peraí, ô... Não saiu o som? Ou saiu e eu não vi? Saiu o som pra vocês aí? Acho que eu deixei a minha TV mutada aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Ah, o volume dela deve estar baixo. Saiu não, né? É, que estranho, mano. Ah, tá. Peraí, mano. Deixa eu arrumar uma coisa aqui. Eu já sei por que que não saiu. Deixa eu só fechar aqui o programa. Calma, calma, calma. Eu já vou arrumar, já vou arrumar. É que o programinha, ele desconecta. Quando eu fecho ele, eu abri e ele não conectou. Aí eu dei um reset nele agora. Então, pra sair, eu vou ter que fazer assim, ó. O outro foi o triste. Cadê o triste, mano? Eita. Nossa, eu coloquei um nome diferente. Agora eu fico perdido. Ah, tá aqui. Fala, Yang. Você tá jogando por qual você tá falando? Eu tô jogando pelo PS TV, mano. PS Vita. PS Vita. Agora não vai dar problema, pessoal. Agora tá arrumado. Só uma coisa que eu esqueci. Deixa eu ativar aqui o esquema rapidão pro mano. Pra poder resgatar o jogo. Como é que era? Onde é que era mesmo? Mano, eu sempre me perco nisso, mano. Pera aí, rapidão. Configuração de clipe, permissão, raid, drops, configuração de clipe, configuração de voz. Não é isso. Cadê, mano? Eu fico o maior tempo sem mexer quando eu vou procurar depois. Cadê? Aqui, achei. Ó, eu ativei, mano. Mas dá uma atualizada pra ver se aparece. Se não aparecer, é só fechando e abrindo a live de novo. Entra no configurações do game, segura R1, aperta quadrado 10 vezes. Eita, nós. Como assim, mano? E aí, mano, JP Hunter, beleza, mano? Entra nas configurações do game. E... Segura R1, aperta quadrado 10 vezes. Não dá, ele não deixa. Se eu segurar R1 e aperto quadrado, ele sai. É aqui, não é? Ó, seguro R1, apertar quadrado, ele sai. Porque eu coloquei... Eu coloquei pra... Tá, deixa... Eu posso mudar aqui, ó. Porque eu troquei o tipo de botão. O tipo de controle. Tem que mudar pro 1, que aí ele só fica pra correr. Aí ele não cancela mais, deixa eu ver. Segura o R1. Fiz! O que que isso faz, mano? O que? O que? Você já morreu. Grande Monster Hunter 3D Night. Só de Hammer e SNS para mostrar aos Hunters o que é dano. Demorou, mano. Demorou. Tá resgatado. Tá vendo? Não fez nada até agora, o Yang. Essa é a versão de R2. Ela mesmo. Por quê? Entra no Kikonfig. Tá, vamos lá. Vai. Faz aqui no Kikonfig? Assim? Faz isso no Kikonfig. Tá aí, ó. Ficou. Manual. Aí eu vou jogar só com essas armas também. Demorou, mano. Em qual plataforma que você vai jogar? A gente vai jogar no Hunterverse? A gente vai jogar no... Em qual? Mas o que que isso faz? O que que isso faz, Yang? Agora entra no inventário. Tá. Que safado, mano. Safado. Dá pra tirar isso aqui, né? Sem vergonha. Eu vou matar ele assim, mano. Tô nem aí. Vou roubar mesmo. Vamos de Hunterverse. Sem vergonha, mano. Fazer legal é só refazer o código. Eu imaginei. Eu vou matar ele assim e vou refazer o código agora. Sem vergonha. Faca infinita, mano. Faca infinita é... É muita apelação, hein, mano. Você é louco. Legal. Interessante esse código. Facinho, né, mano? De fazer. Tá. Nem gastei bala. Olha só. Vamos de Hunterverse. É a que eu uso. Beleza, mano. Aí eu vou jogar só essas armas também. Que jogo da semana também. Quero jogo da semana também. Aí tem que pagar com os pontos, mano. Tá, vamos lá. Vamos falar com o maninho ali. Mas eu só ia refazer o código. Valeu, Yang. Pelo menos eu não gastei essas balas. Depois de tanta de bala que eu deixei pra trás, ia gastar bala pra caramba. Oh, cara. Oh, cara. Quem... Quem é você? Tô clipando os bagulhos da live. Boa, mano. Não vou estar G-rank. Mas vou estar Raig. Beleza, pega a equipe de Raig, mano. Parece que sua pancada é P2Win. Ha ha ha. O que aconteceu? Há cerca de dois meses. Foi esse incidente. Foi um dos homens. Em uma mansão. Locada nas ruas desta cidade. Chris. E os outros membros de Starz descobriram que... Umbrella... Estava atrás de todos. Era cada um. Era da sua vida para revelar a verdade. Ele lembra, né, mano? Lembra o Will, mano? Acredite-lo. Lembra mesmo. Não há muito tempo depois disso... Tudo isso começou a acontecer. Pegue lá. Não se preocupe comigo. Resgate os sobreviventes nas outras salas. Aqui, pegue essa corda. Encontre as portas que estão abertas. Mas... Apenas vá. Tudo bem, mas eu volto para você, hein? Apenas aguenta firme aí. O cara reclama. Tá bom! Vamos lá, ele me deu o cartão para desbloquear as portas. Se os caras trancassem as entradas, lembre-se de que você ainda poderá entrar pelas saídas. Dica do Tio Chino e boa noite. Fala, mano, Megadroid. Ficaram reclamando. JP triste. Cheguei, meu Zé. Vamos lá. Esse memorando, ele tem uma senha ali, mano. Mas eu já sei ela de cabeça. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, meu Zé. Calzinha para trocar ideia? Sabe de cabeça o brabo? Sei mais ou menos, mano. Eu só não vou de calzinha porque eu vou postar esse vídeo no YouTube, mano. É, eu quero mais ficar nos comentários mesmo, tá ligado? Opa, peraí, peraí. Eu sei grande parte de cabeça, mano. Eu acho que eu consigo zerar ele a tempo hoje. Tranquilo. Eu acho, né? Tá. Vamos lá, vamos ver o Lika. Opa. Olha lá o bichão. Nossa. Ah, você resgatou o Run. Nani? Eu não estou ouvindo direito, mano. Eu vou ter que aumentar aqui o som. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Ah, mano, resgatou o Nani ali. Eu não tinha nem visto, mano. Acho que ficou sem mesmo. Foi quando eu estava arrumando. Vou ter que aumentar o volume da TV aqui. Que aí eu escuto. Olha o pancada a zoião, não é não? Tá, vamos lá. Aqui a gente tem munição e a gente tem uma das joias vermelhas. E aqui eu acho que tem um arquivo aqui também, né? É, tem um arquivo aqui, ó. Não vou ler nada, mano. Vou pegar a munição ali primeiro. A gente vem aqui, ó. Como quem não quer nada... Pesqueiro. Vamos acender a lareira. Quando tem zumbi lá fora, a gente vai fazer uma fogueirinha. Vai ser a série de gameplay, o Resident Evil 2 vai ser um vídeo só. Não, mano. Eu estou zerando todos os Resident Evil, tá ligado? Eu fiz o Resident Evil 1 com a Gil e depois com o Criso. Com o Criso eu estou devendo postar ainda, mano. Falta editar. O Resident Evil 2 eu vou zerar com o Leon no primeiro cenário e com a Claire no segundo. Que foi o que eu menos zerei. O que eu menos zerei desse jeito, né? Peraí, peraí. 18h56. Beleza. Aí vai ser sério, mano. Vou postar de todos os personagens. Todos os Resident Evil. Da mãe. Tá chegando, tá chegando. Vai, maluco! Música Issofre. Morreu, ou não? Morreu. Mas eu vou dar um tiro. Tá, beleza. Tá safe. Oh meu Deus! Vamos lá, tanto com o Leo quanto com a Claire eu vou com a roupa especial né, vou até a delegacia sem pegar nada, tá, left or right? Acho que eu vou com a de metaleiro né mano, com a da esquerda, e tem a outra que ele tá com bonézinho né, eu fiz isso com Resident Evil 2 mano, o 1 quero dizer, o 1 eu não zerei ele, em uma live só, né, foi umas 2 lives, aí eu editei o vídeo, aí eu posto em uma só, tá, isso aqui eu posso deixar por enquanto, vou pegar outra ali em cima, mas eu vou passar perto de um baú quando eu for pra lá, então não tem problema. Fala mano, Mr. Gooney, hey, how are you doing? Beleza? Tá na metade do upload o jogo lá, caraca, na metade ainda mano, MegaDroid, esse vai demorar hein mano, é estranho não achar ele já peteado né mano? Meu OP é lento, é então, aí, aí acontece né, 4GB né, você falou que ele pesa? 4GB é demoradinho mano, caraca mano, tô estranhando a roupa dele mano, sei lá, tô acostumado a jogar com padrão. Você tem quanto de upload, você sabe mano? Vai meu filho! A galera que faz Speed Run eles nem pegam isso aqui na ida mano, eles empurram uma estátua só, vai embora, depois volta e empurra outra, que já tá tipo, sei lá, no frame certo. Pocada, zoião. Leaker. Ah, entendi. Ah não, eu vou pancada, zoião. Tá, vamos lá. É que o item que a gente pega tá aqui, junto com o arquivo aqui. Só que você tem que chegar perto né, migo? Vamos ver até onde eu vou lembrar, cara. Mano, minha internet é de 5MB, creio que vai uns 2 ou 3 de up. Por aí mesmo mano. Ah, se bem que o up ele é bem mais baixo mesmo. Se for 1MB eu não duvidaria nada, ou menos né. Deve ser bem lento mesmo. Com 4GB fica pesado pra você né mano, Mega Drive. Sabe, mano, não tem Grunt, beleza mano? De boa mano. Jogando isso aqui do Playstation 1 mano. Jogando do PS Vita, Vita TV. Certo. Uma última coisa. Aqui é o rádio. Uma pena que o meu Playstation 1 tá quebrado, senão eu estaria jogando por ele. Tanto que qualquer coisa aconteça. Agora você fica aí. Eu vou pegar a munição aqui escondida. Aqui tem uma foto dos integrantes da Starz. Olha lá. Olha lá. O Chris, a Jill, o Barry. O carinha que morre pro cachorro, coitado. Do outro lado eu tenho um FI de spray. Ah, não sei se eu pego. Vou pegar, vai mano. Só pra guardar mesmo. E aqui vai ter a 12? A 12. Mas se quiser eu te passo o link do Patcher. Sai daí, eu quero conversar com vocês não. Não precisa não, por enquanto, Mega Drive. Eu espero, mano. Você falou que tá na metade, né? Não tenho pressa não, mano. Se bem que quanto antes a gente saber se funciona ou não, seria melhor, né, mano? Quando a gente já tiver com armadura, alguma coisa, já partir pro online. Eu vou falando do Monster Hunter 3. Punks, algum dia você vou achar pra nós jogar 3U. Como é que é? Ah, você vai me achar pra jogar 3U, mano? É, 3U tem que ser local mesmo, hein, mano. Ou, ou se você tiver ele no computador, a gente poderia jogar também, né? Peraí, beleza. Isso aqui eu vou guardar. Tá, eu sempre guardo os HP pra baixo, eu vou guardar os HP pra cima agora. Tiro de 12. Peraí, eu vou pegar a chave. Eu vou deixar 12 porque eu vou ter que ir numa sala que ela tá infestada de zumbis, mano. E eu tendo que passar nessa sala, é melhor eu tá com a 12. Só de boa, coloquei as meninas na cama. Vou jogar um pouco de Dead Island. Boa, mano. Tá focadão no jogo, hein, mano. Junto as minhas pancadas só pra ver o Punks jogando Minecraft. Meu Deus, velho. Meu Deus, mano. Joguei Minecraft uma vez na minha vida só. Peraí que tem uns pilota que vai aparecer aqui agora, ó. Ih, me larga, me larga, me larga. Ah, eu ainda fui agarrado. Vou ir andando até você sem parar, só na tranquilidade. Vou atravessar todas as paredes pra te achar. E tá nóis. Mandei no Discord, beleza. Acho que é melhor eu matar esse idiota aqui, mano. Primeiro a gente pega isso aqui. Dois tiros nas costas. E ele tentou me dar uma agarrada pra frente. Ainda bem que ele é burro. Deu uma agarradinha pra frente, mano. Mó burrão. Medeiro no Discord. Ah, eu dropei um machadão de duas mãos e vou meter um Toxic nele, tá ligado? Você vai me machar de duas mãos? Você até pegou a Deadly Battleaxe Dual, então, né, mano? A Dual Battleaxe lá. Não lembro o nome dela. Ah, vai ter um Poison nela. É isso aí. Links úteis. Beleza, mano. Vou andar embaixo d'água, cara. Caraca, véi. Você é brabo mesmo, hein? Você é louco. Prescint Key. Olha, mas tem uma espada. Speed Key. Vamos lá. Speed Key. Speed Key a gente vai usar ali. E a gente vai usar ali também. Tô só pensando no lugar que vai usar. Andar embaixo d'água. Caramba. Você falou disso daí, mano? Você falou de andar debaixo d'água, mano, JP Hunter? Você me lembrou de Bioshock, cara. É um jogo que eu quero muito zerar de novo, cara. Ele é muito bom, velho. Muito bom. Eu tenho ele no PS4. Acho que eu tenho ele no PC também. Eu pretendo trazer live dele qualquer dia aí pra ele zerar, mano. Tô com maior saudade desse jogo. Esse jogo é muito bom. O Bioshock é brabo demais. Vou enfrentar o Big Dead. Nesse jogo tem os esquemas de modos para colocar nas armas, que é muito top. Pera aí. Pô, mano. Eu passei direto pela porta? Sério mesmo? Tô empolgadão aqui, mano. Passei direto pela porta que era pra eu entrar. Me distraí. Me distraí. Problema não. Tem problema não. Tô com menos esquemas de modos para colocar nas armas, que é top. Peguei uma de alta voltagem e tô minerando... Como é que é? Tô minerando computadores adoidado. Para colocar alta voltagem na minha faca. Caraca. Ah, é o Dead Island, né, mano? Você tá jogando em qualquer plataforma mesmo, mano? Você tá jogando no PC, mano? Se eu me perder, eu vou sumonar um colega meu. Fala, me ajuda aqui, mano. Tô em live aqui. Fala, Baca, me ajuda aí. PC? Ah. Então tá com o gráfico no talo, mano. Vamos lá. Bate o ombro aí não, mano. Beleza. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu guardar aqui uma paradinha, pra não ficar... Ah, se você se perder, é só me chamar. Isso é de ponta cabeça, esse Bill Hazard. Beleza, mano. Chama a mesa, hein, mano? Olha o zoião aí, olha o zoião. Mas eu acho que eu não me perco não, Yagi. Eu acho que não, né? Vamos ver. Vai ter munição de 12 lá. Ah, a sala... Peraí. Ah, tá. A sala que eu vou entrar não é aquela agora. Eu posso guardar 12, mas aí eu vou ter que pegar ela de novo quando eu voltar de lá. Deixa eu pensar. Guarda essa 12 aí, vai. Agora, eu vou passar pela parte lá de cima. Eu vou pegar uma chavinha lá do outro lado. Vou pegar um dos plugs. Certo. Vamos lá. Ah, não. Tem uma galerinha ali em cima, mano. É melhor eu levar 12, que eu já estouro a cabeça deles já. Lembrei que tem uma galerinha que tá tudo juntinha lá de boa. Eu acho que é nesse cenário. Eu não lembro se é nesse, se é no segundo. Mas vamos ver. O líquido do Resident Evil 2 Remake é tão realista que até... Tem até testículos. Caraca. Isso aí eu não sabia não. Puxa, se eu fizer uma live de uma hora só para bater a média de 3 pessoas, preciso manter essa média em todas as lives no mês, ou uma só para bater a média. Espero que muito que funcione. Tem. Tomara que funcione. Ô, Mano Martino, você quer pegar, no caso, o afiliado, né? O afiliado você precisa de 3 pessoas te assistindo. A média é de 3 pessoas te assistindo, mano. Exatamente. Estiloso ele é assim, ó. Ele atira com a mão só. É isso mesmo. Abrir a porta, ela não será mais utilizada, essa chave. Também estou torcendo para que funcione, cara. Porque, mano, jogar o 3 multiplayer é um sonho, mano. Real. Ô, posso participar aí? Aí não dá, né, velho? Só um virou, mano. Era para todos eles virarem, mano. Só um virou. É sacanagem. Só um levantou na hora, quero dizer. Pega o negócio! Aê! Vamos fazer uma estratégia. Estratégia está dando tudo errado. Está dando tudo errado. Vai, tudo para o inferno. Eu quero que eles se juntassem, para eu matar tudo junto. Aí o maldito me pega e corre na frente. Tudo bem, tudo bem. Estamos bem. Tem uma erva aqui, tem uma erva ali. Aqui está trancada e eu preciso da chavinha pequena. Espero que funcione tri. Os remakes são canon? São histórias contadas de forma diferente. É a mesma ideia contada de forma diferente, mano, JP. São canon. Aqui tem uma erva vermelha. Eu queria que todos eles levantassem junto ali, mano. Eles levantando junto, eu ia dar um tiro só. Pou! Pelo menos eu ia matar uns três, tá ligado? Com um tiro só. Como eu faço lives na Twitch, você tem que configurar o OBS, mano. Você tem que ter uma conta na Twitch, aí você configura o OBS para streamar na Twitch. Tem que configurar na própria Twitch também. Opa, tá, beleza. Os dois da esquerda para a direita. São os pulos mais fáceis que eu já vi, mano. Vamos lá. Vai, vai. Você consegue, filho. Não corre para dentro aí, não. Não! Taca a mão no braço, tá doidão. Tá até correndo errado. Coitado. Eu uso o OBS, mano, no MegaDroid. O Open Broadcast Software. Ele é gratuito. Mas você tem que saber como configurar ele também. Para você fazer sua live. Tem alguém nos servers do Ryze? Como assim alguém? Tem bastante gente jogando ainda, mano. Se é isso que você está perguntando. Tem uma galerinha jogando lá. Também usa o OBS, é tranquilo. Ele era tranquilão mesmo. Tranquilaço. Parece que você pega a manha, mano. Já era. Me pegou? Não me pegou? Ah, então você está longe. Tô regulando, mano. Eu vou usar uma ervinha sozinha aqui, ó. Falam que o Ryze morreu com um barulho de caixão caído. Ai, caramba. Você falou barulho de caixão. Eu lembrei do... Tem aí esse áudio aí, ó. Porque ele está como eu acho que falhou. Porque a Twitch não deixa você colocar... A palavra morreu, né, no caso. Tá, chavinha. Chavinha eu tenho que voltar lá para pegar o esquema da Beretta. Deixa eu trocar esse HP por um HP sem vergonha. Vamos usar esse HP sem vergonha. Voltar para pegar o esquema da Beretta. Deixa eu ver. É, eu vou voltar para pegar o esquema da Beretta. Está aqui pertinho, mano. Falou que o Ryze morreu com um barulho de caixão caído. São 500 pancadas. Eita, nós. Só deixei um vivo lá, né? Vou acabar com a raça dele agora. Carinho. Ryze is dead. Mas nem nasceu direito. Não é, não? É um adolescente ainda, poxa vida. É um menino pimpão ainda. Tem bastante coisa. Fazer lives de Monstros Reds de Freedom Knight. É um boi, mano. Freedom Knight. A galera ama demais o Freedom Knight. E eu estou incluído nessa galera, né? Mas tem outros jogos para jogar. Eu joguei muito o Freedom Knight, cara. Por isso que eu não faço tanta live dele, mas... A galera fica me pedindo, mas sinceramente, mano. Tipo, o mais que eu amo de coração o jogo... É complicado. Eu joguei demais, mano. Demais, demais, demais. Acho que se eu for falar de tempo, eu acho que devo ter mais de 5 mil horas no Freedom Knight. Até hoje é o meu sonho que eu mais joguei na minha vida. Fala, mano, Gustavo. Beleza? Eu tinha que colocar o negócio para... Eu tinha que colocar o nome disso aí de Tururu, mano. Oh, meu Deus! Tururu. Uma dica, mano. Não sei se vocês sabem, mas, ó. Vocês estão vendo que eu peguei partes da Handgun e eu tenho a Handgun com 11 tiros. O que eu vou fazer? Eu vou gastar 11 tiros e vou ganhar tiros de graça. Porque depois que você equipe isso daqui, você fica com 18 tiros. Mesmo se você está com zero. Vou chorar. Lançado esse ano, não é não? Você é louco, mano. Oh, my God! Tá, a gente está com isso. Beleza. Agora, eu vou ter que ir lá embaixo, lá, buscar a Valve Handle, né? Vamos lá. Isso deu certinho com o papo que estamos tendo. Caiu como uma luva, mano. Tururu, já morreu já o Ryze, mano. Tururu, tururu, tururu. Ai, caramba. Tururu, vamos lá, Leon. Pega eu a munição da bunda do cara. Não é não, né? Tá bom. Vamos embora. Oh, my God! Aí, oh, my God aí, ó. Corre, caramba. Tem um corvo desses que se eu vacilar, ele me pega, mano. Ele vem retinho ali. Se eu não faço a corvo aí já perto, ele me acerta, mano. Um corvo pilantra. Aí, essa aqui a gente faz assim, ó. Oh, meu Deus! Zumbis! Eu não consigo me mexer. Falou! E passa do outro lado aqui, ó. Sai daí, sai daí. Tira esse braço daí. O que mantém o Ryze vivo? Rinoa e Minoto. É, Rinoa e Minoto são... São muito gentis. Muito legais boas, né? Simpáticas. Vamos lá. Opa! Agora o zumbi vai estar em outra posição, quer ver? Eu lembro disso. Joguei bastante esse jogo aqui, mano. Olha lá, o pilantra tá aqui na direita já, ó. Você vai em uma linha reta, fecha pra cá e vem pelo canto aqui, ó. Errou! Errou! Até ela falou ali, ó. Errou! Você não precisa voltar nesse lugar, você deixa eles ali, mano. Não gasta munição. Só tomei um sugão, né? Deve ter esperado ele vir pra mim ver onde ele tava, que eu não lembrava. Eu achei que ele vinha pelo canto. Errou! Olha o ManoPunks, olha aqui. Travei. E aí, Mano Leandro, beleza? Miserável é um gênio. Eu travei no poste, mano. Se eu não tivesse o poste ali, eu teria passado. Eu acho que eu devia ter esperado ele ir um pouquinho. Aí ele vem um pouquinho pra frente. Aí eu consigo passar por aquele lado, tá ligado? Mas eu fui direto. Aí ele já travei no poste e virei nos braços dele. Agora eu vou matar os zumbis que estão queimando lá. Eu gosto muito desse jogo também, mano. A evolução do 1 é gritante, mano. É enorme. Isso é louco. É evolução demais, mano. Se fosse no segundo cenário aqui, eu ia estar temendo, mano. Ia ter o Mr. X aqui, ó. Passar direto aqui. Só destrancar e vamos seguir reto. Eu podia pegar as ervas que tem aí, né? Deixa eu pensar. Ah, depois eu vou passar por ali. Whatever. Quando eu venho Rise Ultimate. Boa pergunta, hein, mano. Boa pergunta. Tô achando que o Ultimate vai ser expansão. Eu tenho quase certeza absoluta disso, mano. É a fórmula do momento, Yang. Acho que não tem como eles fazerem mais um jogo fechado, separado, não. Se ele fizer isso, eles vão dar um tiro no pé. Tipo assim, ó. Morreu. O idiota morreu. O Rise Ultimate. Tá ligado, tô ligado. Aqui eu acho que tem munição, aqui, ó. Entendeu? Tem, aí, ó. Caraca, de 12. Eu não lembrava que era T de 12. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Aqui tem uma chavinha, né? É a Diamond. Dá pra ver pelo símbolo, já. Tá, eu lembro... Eu lembro... Acho que é duas portas que eu... Ah, eu esqueci de trazer os esquemas, mano. Não tem problema, não. Vamos buscar eles ali. Tá pertinho mesmo? A gente me dá aqui a 10 anos. Caraca, nem fodendo. Uma coisa que vai ter... Peraí, peraí. Muita calma nessa hora. Uma coisa que vai ter quando eu lançar o Rise, lançar para PC, é a skin de Deviantes para os Apex. Seria bom. Vou guardar isso aqui. Vamos guardar... Poxa, eu engatilhei a bereta. Não era pra engatilhar a bereta, mano. Burro! 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 Tomara, mano. Vem junto com a versão do PC. Eu também tô achando que vai vir junto com a versão do PC, mano. Vai ser uma parada parecida com o que eles fizeram com o Word, né? Que aí, quando eles lançaram alguns updates grandes... O do PC do Word saiu um pouquinho antes dos Updates, aí depois rolou os Updates monstros lá. Ah, tá falando de mod. Ah, tá falando de mod, entendi. Budbrefe, Diablos, Full Diablos, Apex, Thunderlord, Zinogri, Pro Apex, Zinogri e tal. Não, aí você tem razão. Você tem razão. Os mods vai sair com certeza, mano. O bicho aqui só cai, eu acho que, no segundo cenário, né? Aqui. Acho que cai do teto aqui. Cara, essa música das salas seguras é muito top. Das salas seguras, é, mano. Topzera mesmo. Peraí, deixa eu pensar. Tá, Diamond Key eu vou usar naquela sala e naquela outra. Vamos guardar isso daqui. Vamos pra uma das salas já. E aí depois a gente vai pra outra. Vou ter que lembrar de dar os tiros da bereta, mano, e depois equipar o outro esqueminha ali. Por aqui? Melhor lugar. Acho que é o melhor caminho mesmo. Eu podia ir pelo outro lado, podia descer lá, ia dar mal rolê. Não compensa não. Depois eu vou ter que ir pro lado de lá e eu já limpo a área lá já mesmo. Tá. É verdade, é verdade. A graça na hora de se identificar é muito boa, mano. É muito... Climática. Porque vamos ser sinceros, peraí, vamos ser sinceros, vamos ver aqui primeiro. Vamos ser sinceros. Apex são monstros genéricos, sem motivo para matá-los, a não ser por 100% do game. É, então. É bem isso mesmo. Eu fiquei um pouco chateado deles ter lançado Apex e não monstros novos, porque o que falava na roadmap, né, era monstros novos. Eu tenho vários monstros novos, vários monstros novos e, sei lá, mano, a Apex eu não sinto, não fico com o sentimento de monstro novo, sabe? Porque é tipo um redesign, é um desenho a mais, mano. Eu acho estranho, mano. Eu acho esquisito. Oh, aqui tem munição, né, velho? Ué, eu lembrei agora. Maravilha, maravilha. Fica atrás da estátua aqui, ó. Acho que só tem na versão de Playstation 1, eu não lembro se tem nas outras versões. Eu acho que na versão do Dreamcast não tem, eu acho. Se você concorda, Young? Nos Apex, os monstros genéricos, sem motivo para matá-los? Ó, é aqui que eu estava lembrando que tem uns carinha também, mano. Tem uma galera aqui. Olhei o com a roupa de policial, acho que eu conseguia saber mais onde é que ele está. 17 tiros. 17 tiros. 17 tiros. Sem vergonha, ela estava viva ainda. Aí o que a gente faz aqui? A gente vem aqui, ó, combinar e combina com as partes. Pronto. Estou com 18 tiros. Maior sacanagem, mano. Só que eu gosto de deixar no manual aqui. Eu só deixo no maior quando tem... Peraí, vou pegar o filme. Eu só deixo no automático quando tem bastante inimigo. Quando não tem bastante inimigo, eu deixo no normal. Aqui, acho que era para ter coisa aqui também, né? Ó, garoto. Aí sim, tira de 12, tira de 12. Está quebrado e não pode ser. The lock is broken and can't be opened. Beleza. Estranquei. Vamos lá ver o Will Smith. O maluco em pedaços. Apex está falando mal do Deviant. Aí nada. Estão falando mal dos Apex do Ryze. Funks, como faz mesmo para o Palamute dar drift? Segura o R2. E coloca para o lado. Aí começa a rolar uma musiquinha. Perlon do dom. Dan daru daru dom. Zero windows. Zero wow. Aí ele começa a dar drift, tá ligado? Esse cristal bar está fora. Da-ri-si-vei-zau. Da-ri-si-s-quiz-quiz-quiz. O jogo está muito bom também, ué. O maluco em pedaços. Ah, o maluco em pedaços aí. Volta. Volta, Liu. Volta, Liu. Atira. Atira no Will. Beleza. Não, que combinar. Eu não vou combinar a chave, não. Era nem assim. Cadê, cadê, cadê? Tem mais nada aqui, não? Aqui, não. Acho que só tem uma paradinha ali na frente. Acho que tem um arquivo e tem uma munição. Aqui tem munição, né? Certo. E aqui tem um file. Vai, mano. Pega o arquivo. Deixa eu ver onde é que eu tenho que ir agora. Acho que é pra cá mesmo. Agora vai ter mó galera ali, mano. Se acontece mesmo, era assim mesmo. Falamute, valeu. Só nos Tokyo Hunter. É, exatamente. Tokyo Hunter, mano. Eu tinha medo dessa parte. Meu coraçãozinho de criança ficava mil. Eu também, mano. Fazer o quê? Não adianta que ele dava de marchão agora, né, mano? Eu cagava nas calças pra essa parte aí, mano. Pega três juntinho. Se eles ficassem mais juntos ainda, seria melhor ainda. Deixa eu parar esse otário aqui. Não vem na pressa não. Eu fecho pra cá, ó. Que delícia, cara. Vou pegar dois só, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tem outro pilantra aqui, não tem, não? Tem, não. Pera aí que... Putz, eu tô com muito item, mano. Eu tô com muito item. Aqui eu vou pegar uma cordinha e eu vou pegar, acho que um plug também. Não lembro. Aqui tem mó galera também, mano. Eu vou ter que limpar essa área aqui. Deixa eu pensar. Eu devia ter deixado essa paradinha, esse filme aqui pra trás, mano. Não tem como descartar, né? Você tem o Amiibo Cards do Ryze? Tenho não, mano. Eu não tenho nenhum Amiibo. Barulho satisfatório de cabeça sendo explodida. Vai ter um carinha aqui. Beleza. Aí você passa pelas costas do bobão aqui, ó. Falou! Pera aí, enquanto eles dão a volta... Você vem correndo aqui. Derruba o idiota. Dá uma chitada aqui. Pega tudo que tem que pegar. Corre aqui rapidão. O idiota tá levantando. Corre aqui. Eu acho que dá tempo. Se não der tempo, eu vou dar de cara com o maluco. Não. Deu tempo. Ah. Falou pra vocês aí. Pega a munição. A gente vem aqui, ó. Só descarta a chave. Porque essa chave só serve por aqui. Pronto. Ah, pera aí. Eu fiquei com quanto espaço? Eu continuo com um só, mano. É melhor eu guardar esse... Guardar o esqueminha ali em cima. Já pego aqui os esqueminha e guardo ali em cima. Pox tem o Amiibo. Barulho satisfatório de cabeça sendo explodida. Missão de... Pera aí, pera aí, pera aí. Missão de agora. Três Agnactor. Essa quest é da hora. Isso não é mais da hora que a do Kushala, né? Você tá ligado? Mas é da hora. É um ladrãozinho safado. Quando eu jogava no PC, eu costumava brincar de fazer speedrun, mano. Aí eu fazia essas paradinhas aqui. Easy peasy, tá ligado? Zerava o jogo rapidão. Mas... Hoje eu sou um player diferente. Eu não sou mais... Aquele frenético que eu era em Resident Evil. Hoje eu sou frenético em Monster Hunter. As prioridades mudaram. Eu vou ter que voltar lá embaixo, mano. Deixa eu ver que caminho que eu vou fazer. Ah, eu vou por aqui mesmo. E aí, sou games PC. Agora pegou o melhor Resident Evil de Playstation 1. E tô jogando de Playstation 1 mesmo. Bem-vindo à casualidade. É, fazer o que, né, mano? Faquinha? Vai lá pra baixo. Você fica aqui também. Isso aqui eu vou usar. Você eu vou usar. Você eu não sei se eu vou usar, mas eu vou levar. Até grande parte desse jogo eu sinto na maior tranquilidade de não usar nem erva. Nem levar erva. A maior parte dele. Só depois que eu volto pra delegacia que eu... Prefiro usar. Me indica fazer 3 Agnacron em co-op com alguém ou sozinho. Cara, eu faria sozinho, mano. Se você tiver a arma do Lodrof, mano... Vai ser easy-peasy, mano. Principalmente se for espada-escudo. Ele vai morrer de dar risada. Porque você não vai dar dano. Tava de live do Mario Galaxy 2. Sofrimento hoje. Oh, aí sim, hein. Nunca zerei nenhum Mario Galaxy, cara. Essa é uma coisa que eu fico meio chateado também. Porque eu acho o jogo muito bom. Mas nunca... Opa, tem arvinha aqui, né, mano? Eu acho o jogo muito bom, mas eu não zerei nenhum. É, tem uma erva vermelha lá dentro. Lá aqui na frente. Aqui eu acho que tem uma erva vermelha. O Mario Galaxy é top, mano. É, mas eu sofri muito. Hoje eu tava jogando Monsanto 3 no controle do Wii, mano. Hoje de tarde. Ai, 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 ai. Que susto! E aí, ai, 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 ai. Não dá para saber, porque o sangue se mistura ali, não dá para saber quem é quem, mano. Uma sala vai ter um leaker, na outra vai pular um leaker, e eu não sei em qual eu entro primeiro. Essa daqui é a sala que vai pular o leaker, né? Eu vi, o mundo está acabando, mas vamos fazer baseada no Eitanais, imagina a dificuldade. Mais ou menos, o problema é que às vezes você vai apertar um botão, você aperta o botão fazendo assim, tá ligado? E ele acaba reconhecendo como um movimento, aí atrapalha bastante. Fiozinho para trancar a porta, vamos pegar o plug e tomar aquele susto. Isso aqui, mano, meu coração pulava pela boca, mano. Caraca, ele me acertou ainda, com raridade isso acontecer. O mundo está acabando, mas vamos, beleza? Vou ver se faço um Sweet Axe de Ludroff. Mano, um Sweet Axe dá um dano elemental absurdo. Eu não sei o que tem ali, mas eu vou matar o idiota do mesmo jeito. Era para eu ter matado ele agora também. Mas eu não sei, porque eu estou na dúvida que se eu matar ele, mesmo assim ele aparecer nessa sala aqui, mano. É preciso ele me dar uma voadora e cortar meu pescoço, mano? Ah, é uma chavinha, né? Pelo brilho na mesa, é uma chavinha. Ah, agora eu posso abrir a outra portinha lá. Agora eu posso abrir a outra portinha. Tem nada aqui não? Tem nada aqui não. Então, vamos embora. Porque a Capcom inventou isso de ervas. Será que é muito errado isso? Fazer o quê? São ervas medicinais, né, cara? Mas, tipo, tá ligado, né, mano? Ervas medicinais é válido. O problema é que, hoje em dia, a gente tem as ervas aí, né? Alucinógenas. Vai ficar complicado mesmo. Estou esperando eu bater 500 pancadas. Boa! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Leon! Eu tenho que jogar e zerar o Resident Evil clássico. Cara, eu gosto, mano. Eu gosto bastante de zerar os clássicos também. Eu pretendo trazer os remakes também na série, mas primeiro eu vou zerar todos os clássicos, tá ligado? Aí eu trago o remake do 1, remake do 2. Vai ser trabalhoso. Por que eu tô vindo pra cá? Não era pra vir pra cá. Pera aí, deixa eu ver. Tá, eu posso trancar a porta ali debaixo. Eu podia ter ido lá trancar a porta já, na verdade. Mas é melhor eu vir pelo outro lado, porque... Não, vamos abrir a gaveta aqui primeiro. Eu não lembro o que tem aqui, mas eu acho que é munição de 12. Cannabis também é medicinal. É, então. Cannabis também é medicinal. Pera aí. Cadê? 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 Eu posso trancar o daqui ou eu posso trancar o do outro lado? Eu prefiro trancar o do outro lado, se bem que depois... Deixa eu pensar. Tá. É, eu vou trancar o do outro lado mesmo. Vamos ver o que eles têm aqui pra mim. Ah, muniçãozinha. Eu preferia a de 12, hein? Eu preferia a de 12. Você não pode pegar essa chavinha e usar na outra porta também? Minha maconha doida. É... O que eu tenho que ir agora? Eu tenho que... Eu tenho que ir lá pra fora, né? Agora. Agora eu tenho que ir lá pra fora mesmo. Eu não peguei nenhum Ink Ribbon, né mano? Vou ter que pegar o Ink Ribbon e pelo menos guardar no baú, mano. Se eu morrer vai ficar muito ruim pro meu lado. Eu vou só voltar do começo, né? Vou perder tempo pra caramba. Na verdade, pera aí. Deixa eu pegar aquele Ink Ribbon que tem ali em cima, vai. Não vou usar ele ainda. Vou só guardar. Só pra eu... Saber que eu tenho um, pelo menos. Mas quem for me é uma maconha burra demais, porque diminui o cérebro. Todos os caras não sabem de nada da vida. Eita. Aí já não sei. Aí é com os caras. Tá. Vamos deixar isso aqui. Vamos deixar isso aqui que eu vou colocar do outro lado. Mas agora eu estou indo para onde? Tá, eu vou pra lá, mas eu vou por cima. RAPADURA. 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 RACON POLICE DEPARTMENT. Não é rapadura, não. Faz sentido. doido. Sabe não, né, punks? Sei de nada, mano. Fala, mano, Vini, beleza? Boa noite, mano. Como é que você tá, mano? Você tá bem, cara? Recuperadão já, só nos gameplay, mano. Ó, aqui também tem Inky Rumble, vou só aguardar. Mais uma noite de clássico, pois é, mano. Tá melhorando? Show de bola, velho. Aí sim, mano. Deixa eu ver se aqui ele coloca em cima, não. É, olha lá, ele coloca em cima, ele já combina. Eles finalmente resolveram essa parada. Foi feia a coisa, só descansar, né, mano? Se você for parar no hospital, eu imagino, o negócio foi feio mesmo, mano. Agora é se recuperar e logo menos você tá de volta aí, mano. O pulmão ficou lascado. Esse vírus maldito é embaçado, né, velho? Vai recuperar aos poucos. E você, como tá na área da saúde, né, mano? Você tá bem ali na frente, né, mano? Na linha de frente, mano. Complicado mesmo, mano. Vai, 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 tá dando tudo certo. Vai dar melhor ainda. Pô, eu guardei. Não, não guardei não, né? Não guardei não. Beleza. Linha de frente, mano. Linha de frente é sempre, sempre arriscado mesmo. Nossa linha dos zumbis aqui, acho que não tem nada pra pegar. Aqui, eu acho que eles não nascem, eles não saem aqui. Esse caminho aqui fica livre pra mim. A gente entra em contato direto com o perigo, mas vai ficar tudo bem. Devagar a gente vai progredindo, com certeza, mano. Com certeza. Por culpa da ONS, outras acabam sofrendo. É osso. É osso. É triste. Ó, já vou trancar as janelas aqui, mano, pra os pilantra não invadir aqui, ó. Isso aí. Ninguém vai invadir, não. Aqui... Ah, ali acho que tem munição, né? Tem munição do quê? De 12, mano. Olha que beleza, rapaz. Mas que coisa linda. Eu sempre trancava do outro lado. É, então, eu prefiro trancar aqui, não sei por quê. Eu sempre gostei de trancar aqui. Olha os doguinhos. Cara, o doguinho não quer nem cair no chão, mano. Doguinho cheater, mano. Você viu essa, mano? O doguinho não queria cair no chão, não. O engraçado aqui é que o filho da mãe tá correndo na parede ali, ó. Assim que eu for pra lá, ele vai me morder. O filho da casa do outro lado é melhor mesmo. Dá pra passar direto por eles, exatamente. Pelo lado de lá dá pra você dar a volta nas outras salas, né, mano? A sala do... O policial ali tá aberta, você pode dar a volta pela sala dele, mano. Ó o pilantra, ó o pilantra, ó o pilantra. Ó o pilantra, ó o pilantra. Ah, aí não, né, velho? Meu Deus! Meu Deus! Ficou um bar do monstro, velho! Ah, quase morri, mano! Vai brincar com os cachorros, vai! Vai brincar com os cachorros, vai! Quase morri, quase me lasquei agora aqui, quase perdi, voltei do começo do jogo, por causa desses merdinhas aqui. Caraca, velho, essa foi a mais, hein? É melhor, dá pra passar por eles. Eu tinha medo dos cachorros aí também, puta que pariu. Eu tinha medo... Mano, se eu não entro no inventário, mano, Leandro, eu tinha morrido, velho! Se eu não entro no inventário pra ver que eu tava no dungeon, eu ia tomar mais um aí. Eu tomei mais um, ó, logo depois. Puta que dano absurdo que esses cachorros deram, mano. Qual que era a sequência aqui mesmo? Acho que é cima, abaixo, acima, abaixo, né? Por cima, abaixo, abaixo, cima, abaixo... É isso mesmo. Com uns puzles fáceis desses, como é que a gente não vai decorar, né, mano? Até hoje eu tenho medo. Eu tinha medo dos leakers. Os leakers é do mal também. Mas esses cachorros me impressionaram agora aqui, hein, mano? Não esperava que eles fossem me dar tanto dano assim, não, mano. Por isso que eu puxei a doze, mano. Eu falei, não vou brincar, não, mano. Os bichos já me deixaram no dungeon, já fizeram usar duas ervas. Os bichos iam acabar com a minha raça. Eu nem matava esses dogs aí, só saia de brando, estilo Ronaldinho. Então, antes eu fazia isso também, mas... Porque eu tinha decorado o padrão deles, né? As paradas tudo. É verdade, eu preciso do cartão, né? Vamos pegar o cartão. Acho que o cartão tá ali no necrotério, né? Mas agora eu não lembro de nada, mano. Ah, é verdade. A clube aqui. O dele eu acho que não é pra cá. O dele eu tenho que ir pro lado de lá, mano. O dele é pra cá, ó. Vamos conhecer a Ada Wong. Acho que o cartão eu pego pra cá também, né? Antes eu dibrava tudo também, cara. Mas agora eu não lembro mais como é que dibrava. Não lembro mais nada. O dele é pra cá, ó. O dele é pra cá, ó. O dele é pra cá, ó. E o que você está fazendo aqui? Sinto muito. Quando eu vi o uniforme, eu imaginei que você fosse um dos zumbis. Ada Wong. E o que você está fazendo aqui? Eu procuro algum cara chamado Ben. Ele é um desses tipos de reportagem, sempre procurando uma cobertura. Eu ouvi que ele estava solto no bloco de cel, só que existe um carro morto, Estou tentando encontrar um outro caminho para entrar. Se nós tivéssemos para fazer isso, dê-me uma mão aqui. Nossa, é uma ótima pessoa. Tem que ser boa pessoa, né? Se lascou. Vou fazer a minha boa ação do dia aqui. Opa! Pensou o Leon? Ele não sente nada. Ele queria... É, você sabe o quê? Caraca, o louco está numa cidade devastada, não tem mais nada. Ele olha e fala, nossa, que gatinha, hein? Já imaginou se... Agora a gente vai conhecer o bem, né? Antes de conhecer o bem, deixa eu ver o que tem aqui, ó. Ah, garoto! Deixe-me dizer, você não tem que ir embora, certo? Saia, agora! Estou tentando dormir aqui. É isso o cara? Ben? Você disse os policiais que você sabia algo sobre o que está acontecendo, não? O que você disse? E quem você é? Estou tentando encontrar o meu irmão. O nome é John. Ele estava trabalhando para uma oficina da Umbrella, baseada em Chicago, mas ele de repente desapareceu seis meses atrás. Eu ouvi um rumo de que ele está aqui, na cidade. Eu não sei nada. E mesmo se eu tivesse, por que eu gostaria de te contar? Quem não é? Ok. Eu digo que nós recebemos vocês. Qualquer alguém sabe de onde eles colocaram o chão nessa celda? Eu tenho um... Arte da barra virada para um lado, parte para o outro ali. Aí não... A célula. Os zumbis não são os únicos que se escutam por lá dentro. Ah... Boyfriend, isso fez ela ser uma casada. Ela tá metendo um louco aí, né, mano? Barra atravessada, exatamente. Olha lá. Saia logo daqui até que... Pra vocês não... Pra vocês não trazerem ele pra mim. Eu não vou embora, eu sou o único policial. Se você quer viver, então você vai ter que sair fora comigo. Mas... Você sabe como sair da cidade? Há uma caqueta no meio do bairro. Dentro do caqueta há uma caqueta. Vá por aí e isso vai te levar à entrada do esgotos, mas... Tudo bem, eu vou. E você pode escolher duas roupas. Tem essa jaqueta e tem uma outra que ele tem um bonézinho azul. E tal. Eu cheguei até lá sem pegar nenhum item e... Estou com essa roupinha aí, mano. A gente pega ali o pé de cabra. E vamos para os... Pueiros. Eu acho que dá pra eu ter pego mais um plug, se eu não me engano. Esses cachorros, eles vão abrir se eu for pra lá. Se eu não for pra lá, acho que eles não abrem. Pior que eu acho que quando eu voltar, eles vão estar soltos. Ele vai sair, quer ver? É engraçado. Oi, que cachorro cheater, véi! Que cachorro cheater, ele cai em pé, mano. Tipo, ele toma o tiro, ele vira assim e já cai em pé correndo de novo. Eu não lembrava disso aí não, hein, mano. É o cãozinho cheater. Tem nada aqui na cela desses dogs, mano. Pelo menos eu peguei uma árvore vermelha, tá bom. Ó, tem uma árvore azul. Aí dá pra eu fazer a árvore cinza, né? Ah, atravessado essa jaqueta, levanta um elemento, não dava para abrir o armário lá e pegar a Uzi? Que armário? Ah, não! Você tá falando aquela sala que tava fechada, não é o Mano Vini? A sala fechada lá eu só vou conseguir na volta. Eu não tô com o cartãozinho lá, né? Se eu não me engano eu vou pegar agora. O que vocês fazem se vocês se deparam com uma zaranha dessa, véi? Caraca, eu pensei que ele ia me deixar no Poison. É zero que nem o Zino. É que precisava do cartão. Isso? Então, mas eu não tenho o cartão ainda, Mano. Eu tenho que pegar o cartão. O Necrotério eu preciso da Club Key. A Club Key eu vou pegar acho que agora. Eu vou entrar aqui, vou sair. O Léo vai ser tapeado por ela de novo. Ela vai deixar ele falando sozinho. Eu preciso ir ali. Isso aqui tá muito alto. Me dá suas costas aí. Tá bom, gatinha. Aí ele dá as costas e ela... Falou, otário! Eu vou salvar aqui, Mano. Só porque... Eu não tô querendo fazer nenhum recorde nem nada. Quando eu jogava antes eu não salvava nessas partes, mas nem ferrando. Salvava só lá pro finalzinho. De qualquer forma, deixa eu dar uma acelerada. Temos três plugs aqui, né? Eu não vou poder colocar agora os plugs, porque ela vai aparecer ali, né? Ah, já tô com três plugs. Só falta um. Vamos lá. Voltei, Dick Vigaristan. Mal para o golpe. Já engata outro. Ah, é quando ele sai dali que ela aparece. Verdade. Deixa eu colocar os plugs lá então. Eu não precisava do cartão, isso. Das suas costas, sou errado. Fazer o quê, né, Mano? Fazer o quê? Give me a boost, ela fala. E dar uma ajuda, na verdade. Um boost é tipo uma ajuda pra ela subir mesmo, né? Ô caramba! E aí, Mutai, tu beleza, Mano? Muito medo, Mano. Muito medo. Mal para o golpe, já engata outro. Ela dá tipo um combo de golpes nele, Mano. Bonitão, faz isso aqui pra mim. Ele, ah, também é claro. É hoje que eu pego. Antes de pegar, ela fala, engata outro. Ô bonitão, faz isso aqui pra mim, por favor. Por favor, gatinha. Aí, opa. Hoje é meu dia. Aí já cai de novo, tá ligado? E por aí vai. Eu não acredito que eu sei que ela mete o louco, direto, Mano. Olha lá. Ida, olha lá. Opa! Que bebezinho, ó. Tá de boas, Mano? Aí sim. Acho que eu não me apresentei. Eu sou o Linho. Sou policial. E essa roupa aí de motoqueiro aí, Mano? Não parece policial não, hein? É um fim de morte. Não dá pra ir. Tanta... Você acha que eu não consigo ir lá por cima? Me dá uma ajuda aí, vai. Eu vou dar uma olhada. Gadíssimo! Ada Sexu Wong. Lá vai ela, ó. O que eu salvei? Porque com ela tem uns cachorrinhos ali também, e eu já fui trollado por esses cachorros uma vez, Mano. E como faz tempo que eu não jogo, tem chance de eu ser trollado de novo por esses cachorros, então... Aqui não tem nada não, né? Não. Aqui é piloto de Ada, rapaz. Olha, é um policial disfarçado. Pega isso aí logo. Olé! Ó, eu achava que essa versão tinha aquele pente, tá ligado, Mano, Vini? Que você coloca pra trás, esconde de correr, e o personagem vira direto. Mas não tem. Acho que isso aí foi só na versão do Dreamcast, GameCube, foi nas mais recentes, né? Aquilo era muito bom, mano. Falou, doguinho! Cachorrinho! Cachorrinho! Cadê a puta? Cachorrinho! Fala, que você vai ter que sair, beleza? Mais tarde eu deram a volta. Beleza, mano! Vai lá, mano, J.V. Hunter. Bom descanso aí, mano. Esquema dos silvers. Vamos lá empurrar as caixas, ativar a água, e pegar a chavinha que tá do outro lado. Ele faz muita bagunça. Eu podia colocar esse áudio aqui, né, mano? Mas eu não sei como é que ia ser. Não sei se é permitido esse áudio. Obrigado, mano. Bom descanso aí. Ele é o cachorrinho. Esse meme é muito bom, velho. Eu vi uns videozinhos de uns cachorrinhos maior troll mesmo, mano. E aí tocando essa música. Porra, dá. Vamos lá, mano. Coloca. Mano, deve ter lá no site que eu pego os áudios lá. Com certeza, mano. Com certeza. Se eu colocar cachorrinho já aparece. Ó. Clube Key. Agora eu posso ir no necrotério. No necrotério eu vou pegar o cartão pra eu poder usar na salinha, pra eu poder entrar e pegar a Uzi. Ou eu pego o... o pack lá, né, de... dos Paranáuei. Doguinho safado. Quase me pegou. A Ada tá lisa, mano. Passou que ninguém viu nada. Tem que colocar o do Bambam. Eu posso ouvir? Eu posso ouvir? Estronda. Aqui é o Bodybuilder. Ada. É então, mano. Eu tenho que ver como é que... como é que... esses memes são, porque tem palavrão, né, e tal. Twitch é meio complicado com algumas coisas assim. Pense rápido. Aqui é uma mais. Tem que ver, tem que analisar direitinho, mano. Ei, eu não posso chegar ao vento de ventilação. Por isso que eu coloquei mais de anime. Um dos mais simplesinho, né? Como é que é isso aí mesmo? Como é que é isso aí, mano? Dejavu! Eu já vim do lugar antes. Vamos lá, Gadão. Oh, eu quero dizer Leon. Aqui é Bodybuilder. Me deixou no Poison, não, né? Foi só encontrão. Dejavu, mano. Dejavu é quando eu estiver jogando de lança, mano. Aí, eu mesmo vou soltar isso aí. Tem que colocar mais, eu tô ligado, mano. Eu tenho que colocar uns mais específicos, tá ligado? Vamos lá. Cadê os doguinho? Os doguinho não tá aqui ainda, não? Os cachorris, cadá, puta. Eu falo do meme e eu mesmo tô falando ele aqui na live, mano. Ih, caralho! Ih, mamãe! Caraca, ele me deu duas garradas, velho. Eu não entendi por que ele recuou. Eu pensei que ele ia voar no meu pescoço. Ah, para com isso. Eu apertei o botão primeiro, velho. Ah, safadeza, viu? Levantou já dando agarrada, já, mano. Que sacanagem. Vai ter dois likes aí. Dois leakers aí. Deu ruim. Li atrasado. A música tema do Monster Hunter Punks. Eu tenho que colocar a música tema do Devil Joe, velho. Vamos lá, rápido. Deu bom, deu bom. O jogo apertou primeiro. Ele levantou já batendo, velho. Mostra você vergonhagem disso aí, velho. Pilantra. O jogo apertou primeiro. Aqui é a munição de 12. Munição de bereta. Pega a munição. Mais munição de 12. De bereta, quero dizer. E aí, eu pego o pack ou pego a machine gun? Se eu pegar o pack, a machine gun fica para a Claire. Se eu pegar a machine gun, o pack fica para a Claire. Eu acho que eu vou gravar a missão dos três Org Nacta para o canal. É uma boa, hein, mano? Essa missão é boa, mano. Se você vai do City Actor, ele vai sofrer, mano. De certeza, mano. Se você bater naquela parte do peito dele ali, você vai quebrar o peito dele e vai arrebentar, mano. Tanto faz? É. Até ele tem bastante espaço. Aqui não é que nem o Chris no Resident Evil 1, que tem quase nada de espaço, mano. Tem tipo seis espaços. Aquele ali é ridículo. Pior que para ele, eu acho melhor eu sair de pack. Porque ele tem um pouquinho menos de espaço. A... A mina vai ter mais espaço, né? Deveria o efeito da musiquinha do Rei do Gado. Vai lá, mano. Vai lá, mano, Megadroid. Boa gravação aí, mano. Peraí, acho que eu peguei tudo, né? Deixa eu ir um pouquinho mais rápido, mano. Porque eu tô dando uma atrasada, né? Mas é, lá no 1 a gente sente a dor toda vez que acham o item. Sim, mano. Porque, cê é louco. O cara não consegue levar nada. O 1 é embaçado mesmo. Deixa a Machine Gun pra Clare. Deixei. Zawarudo! Pare parando o tempo, né? Tokio Tomarei... Yang é que é do Japão, uai. Ele tem que traduzir isso daí. O que significa, Yang? Porque só com ela tem o Mr. X, é verdade. Ajuda bastante no Mr. X. Ah, minha querida! Minha querida! Como é que vai, Magnum? Tá, agora eu vou naquela salinha lá, né, mano? Aquela salinha da porta verde. Nossa! Tá bêbado, Leon, mano. Mata os zumbis aqui ou eu tô à volta? Eu vou dar muita volta. Tem Lickr lá em cima agora, né? Melhor eu matar os zumbis aqui. Tô... Tô... Kohaah. É melhor passar direto. Se os idiotas vão dar espaço, eu passo. Pior que no filme Vendetta, o Leon realmente Tá um bêbado Caraca, nem lembro Ok, mesmo a senha É meio, direita e esquerda Ou meio, esquerda e direita Um negócio assim Eu não lembro qual que é a sequência Mas eu acho que é meio, esquerda e direita E eu acho que começa no meio Vamos descobrir Pera aí Aqui não tinha munição em algum lugar? Acho que não, né? Ah, tem um filme Eu tenho espaço, eu vou levar Chega lá na salinha Lá a gente revela tudo Primeiro vamos acender a lareira Agora meio, esquerda e direita Não é Meio, direita e esquerda Então Sabia que era uma dessas Na mesa do Esker Você vai dar cheque 50 vezes Você ganha um item É, eu não fiz isso, mano Se eu subir lá Eu faço isso, então, mano Eu vou ter que Acho que eu vou ter que Passar por lá de novo, mano É lá perto de onde eu vou Fazer isso daí, né? Meu medo é minha bateria do controle acabar Eu acho que não acaba não Tá bem carregado Agora eu vou ter que passar naquela parte de cima Naquela parte de cima vai ter Licker, mano Deixa eu pensar É, eu posso ir na sala agora Revelar os filmes Eu posso ir pela sala Pela sala do policial ali, né? Eu vou lá, revelo os filmes Subo, vou lá fazer esse esquema Que o Yang falou Vou lá pro outro lado Eu vou ter que pegar a Clank A Clank Pra poder subir Lá pra onde a gente vai pegar o último plug Vamos lá A Magno eu vou deixar ela quietinha Porque ela vai ser pro William Ela vai ter que ir fechadinha pro William Eu não lembro se aqui tem zumbi, mano 50 vezes, porra É rapidão fazer isso aí Será que aqui tem Licker, mano? Não lembro também O William queria achar o que na mesa do Wesker Seja o que for, ele vai achar Se eu não me engano, ele fala que a mesa dele foi muito revirada, tá ligado? E aí você clica clicando Tipo, reviraram e não acharam nada Você vai e acha Vamos revelar os filmes Podia até trocar de roupa agora Se fosse o caso Deve pegar aquela outra roupa da Buena lá Pra ver o que vocês acham Qual que vocês acham melhor Não, mano Não, não, não Apertei o botão errado Cheio das armas, mano Você é louco Aí, ó Deixa eu me ver Filme A Vamos trocar de roupa Vamos trocar de roupa Aí, ó Esse é o Esse é o Esse é o Bombadão Oh, meu Deus Não pegou Ah, não pegou sim, né Ela já manda direto ali Para as outras Ela já combina direto Vamos lá A blusinha de caveira Fica um luxo, miga Realmente Eu tô ficando usando Uma blusinha, né, mano Um braço quadradão ali 24, 25, 26, 27, 28, 29 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Aí, ó Um filme Tá de sacanagem comigo Tem que descer lá Para revelar esse filme Vamos ver qual é que é Desse filme, então Nem lembrava disso, mano Yang lembra dos Paranauê aí, ó E aí, Frank Vou lá revelar Vamos lá ver O cara fala sozinho Não, não tá aí O cara fica lá falando com a mesa lá, mano Vai saber, né, mano, Leandro Vai saber Vamos descobrir agora Credo, queima Quem tem a grenade launcher A rocket launcher de fogo É a Claire, mano Ela que tem que queimar Ó, a recruta É a nossa queridona, mano A Rebecca Chambers, lá, ó Então o cara escondia uma fotinha da Rebecca Chambers, mano Esse Wesker é safado, hein Esse Wesker é pilantra Guardou uma fotinha da recruta ali Na gavetinha dele Sem vergonha, mano Pafo, pafo É isso que ele fazia mesmo O Wesker fazia pafo, pafo Será que a Rebecca deixou ele fazer pafo, pafo? Por que o Wesker tem uma foto dela, hein Não é não? Não sei, hein O Wesker é safado, hein Pilantra esse cara aí, hein De olho nas novinhas, mano Eu acho que aqui vai ter um Um leaker Se bem que no corredor já tem um, né O One Yang já conhece o pafo, pafo, né Você conhece, né Você conhece, né Pafo, pafo Yang é do Japão, mano De graças a Deus que não tem Hunter nesse Biohazard Demais, mano Eu já comecei isso pensando neles, mano Esse bicho é muito infernal, velho Os Hunter no One lá é absurdo Mas não, ele não seria pedo Vai saber, né Vai saber, né, mano Todos amam pafo, pafo Vai saber, Frank, vai saber, mano Ele é pilantra, que ele é pilantra eu sei Agora eu não falei o sentido, né Rebeca já é 18 mais? Ah, então tá suave Então ele é um cara normal O Wesker nem gente é Não, não é, não? Não! Volte! 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 Ben! Você ainda pode me ouvir? Vamos, responde! Caramba! Eu não acredito nisso! Eu quase consegui a história! Ben! Ben! Irónia! O chefe da polícia! O chefe da polícia! O chefe da polícia conspira! O chefe da polícia conspira! Pega aquele idiota! Aquele imbecil! Faça ele pagar! Aguenta firme bem! Meu peito! Está queimando! O que está acontecendo? Meu Deus, o que foi aquilo? Onde você está indo, Ada? Para a planta química. Tenho um sentimento que é onde eu vou encontrar John. Ada! Espera! Ei! Você me ouve, Claire? Eu não tenho acesso à trás do apartamento. Estou saindo daqui e indo para o pão. Estou saindo daqui e indo para o... Estou saindo daqui e indo para os esgotos. Te encontro lá. Não é agora que eles levam fora. Eles levam fora depois, né? Espera, deixa eu ver o que tem na sala do bem. Não tem nada, mano. Que cara inútil. Falou aí, bem. Ou o que restou dele. Xenomorph, é você? Opa! Buuuu! Tô indo para os esgotos. Te encontro lá. Que romântico, né? Maravilhosamente romântico. Esse cara aqui é... É o... Ele manja. Ele manja das garotas. Acho que é isso, né, mano? Tem um encontro. Encontro romântico. Estou morrendo nos esgotos ali. Isso é louco e nojento, mano. A Nersilla poderia ter uma skin assim, né? Dessas aranhas estradinhas. Seria interessante, mano. Vamos lá. Vamos enfrentar o bração. Agora é a hora do burr mesmo aí, ó. Que nem o Mutaito falou. Ah, não. Aqui é o... É o baby, né, mano? Pensei que era o... Estou confundido com o segundo cenário. O que foi? Hora do sermão Ada Boa noite, mano, Ricardo Essa música me dava calafrio quando eu era pequeno Total, mano O que era isso tudo? Queima, Jesus O que você está fazendo, mano? Você saindo fora daquele jeito é estúpido pra caramba Tem zumbido pra todo lado Sem contar aquela coisa que pegou bem Eu estava lá bem, Leon, eu sei Olha, Ada Como policial, é meu trabalho Cuidado de você Nós não vamos sobreviver se nós não trabalhávamos juntos, ok? Tudo bem Então faremos do seu jeito Estava XDR Olha os presos Parece um zumbi ali na água Erva azul Anda pó no seu cu, Leon Não é, não? Ela fala Ih E daí, Leon? Não é, não é, não é? O que é isso? Magnum Bullets. Ali, pô. Shotgun Shells. Acho que não é nada, né? Opa, e aí, mano, 1313? Sejam todos bem-vindos aí ao pessoal da live do 1313, mano. Isso aí, 1313. Zerou o joguinho lá, mano? Formou até zerar? Lá ele não coloca aviso de raid maior estrelinha. Não apareceu... Não, mano, tá configurado. É que deve estar bugado essa parte, mano. Eu preciso alterar o esquema lá, mano. Era pra ter aviso sim. Era pra ter aparecido aí na tela. Tá na conta boa, mano. Aí sim, hein. Zerador é assim, né, mano? Ela zera tudo. Pera aí, pera aí, pera aí. Cadê? Aqui. Caraca, tá uma bagunça esses itens, mano. Vamos organizar isso aqui. Pense num jogo bom, né, não, Ricardo? Jogão, mano. Tá vendo se eu lembro aqui os caminhos tudo certinho? Até o momento eu não dei muita travada... Não dei travada, na verdade, né? Eu acho que esse jogo aqui eu vou suave até o final. Eu acho, né? Vamos ver. Ada! Leon... Aquela mulher era... Eu tenho que falar com ela. ... Piu, piu! Uma coisa que eu nunca usei nos clássicos. O mapa. Não se preocupe. Não se preocupe. Você é a pessoa que estava conosco. Identifique-se. Ada? Ada Wong. Ada Wong. Eu já ouviu esse nome. Agora eu me lembro. Um dos homens do Chicago que veio ajudar a pesquisar a pesquisa T-Virus usou o nome da sua irmã como seu passaporte. Ada e John, eu acredito. Como você sabia? Quem é você? Annette Birkin. Meu marido é o responsável pela criação do G-Virus, William Birkin. O John está morto. Ele se transformou em um desses zumbis. E por mais que eu me arrependa disso, você vai se juntar a ele. Você não vai conseguir nada de mim. É capaz de criar a melhor arma biológica. É capaz de criar a melhor arma biológica. Então, a criatura que está lá no departamento de polícia é... nada disso teria acontecido se eles não tivessem tentado roubar a pesquisa dele. aqui. Por aqui. É a perfeição. Meu caro G-Virus. Ninguém vai te levar de mim. Eita, mano. Fui trollado. É tudo bem. Ok. Vamos sair. William! Oh, meu! Oh! Estão cuidando dessa arma biológica. Estão ficando aqui. Alfa, você tem que retirar a sampleta. Criar ciclopes com um olho só. Roger. Você está me dizendo que ele injetou o G-Virus no seu próprio corpo? O G-Virus tem a habilidade de revitalizar as funções celulares. O que foi isso? O que foi isso? O que foi, Rob? Veja. Por lá! O que foi isso? Vamos ver! Criar! O que foi isso? Estou parando ele. O que é isso? Não! Corre! 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 Carre! Então, esses ratos eram os carregadores da bomba. E a gente respondeu a transportação de transportes indústrias. William, você vai ter um cagado na infância. Eu vou ter que encarar esse bicho. Estou ferrado. E todos os seus armas, incluindo... ...mão implanta o múltiplo de outras criaturas. O ciclópolis bombadão. O ciclópolis bombadão. Não! E o passarinho? Que passarinho? Falou alguma coisa lá? Mano, que tapa violento foi esse, né? É um tapa que derrubou a mina dali, lá embaixo. Que tapa bruto, mano. Corunga Virus, exatamente. Esse é o C-Virus. Na qual eu não pego nada, né? Só chegar ali na aguinha e ficar olhando pra baixo. Meu Deus, o que será que tem aqui na água? Ah, tá. Olha, só coloca a mãozinha quadrada na frente ali, ó. Meu Deus. Um vacinado. Ela achou um vacinado. E eu aqui com o S-Virus. Eita. Aida. Olha lá, ele fica normal, mano. Ele não fica com a ferida. Porque essa é roupa diferente, né? Eu acho que aqui vai ter só munição, né? Deixa eu ver. Ah, não. Ah, a medalha tá aí. Eu não imaginei que ela estaria aqui. Oh, tem munição também. Tem tudo. Tem tudo. Tudo meu. Mãozinha quadrada. Sono vírus. Hahaha. Sleep Virus. Soltaram o tiro de... de Sleep em você, mano. Eu dou hora de zerar esse Resident Evil 2 no PSP. O portátil facilitou... gameplay travada. Né não? Essa versão que eu tô jogando aqui é uma versão que... Ela é da PSN, na verdade. Puts, mano. Esqueci. Eu vou precisar da Valve Handle, né? Eu vou precisar da Valve Handle, né? Eu vou precisar da Valve Handle, porque eu tenho que subir a plataforma, descer a plataforma ali, não é? Spider, sai daí, aranha. Sai. Sai, aranha. Sai, aranha. Emulador de PSX. Tem esse jogo pra PSP? Esse jogo... É... O PSP, ele emula Playstation, né, mano? Por isso que tem ele. Eu estou jogando do PSTV. Que, por sua vez, emula PSP, que emula PS1. Hahaha. Mas ele... Essa versão aqui é a versão da PSN mesmo. É a versão que você compra da PSN. Ahn... Aqui. Essa magna, acho que eu vou guardar ela, mano. Deixa ela aqui... Deixa ela aqui no meio, aqui assim, ó. Emulador da emulação emulada. Tem um Super Nilongo que é muito abusado, velho. O bicho quer vir na tua cara, mano. Aqui no emulador de PSP tem analógico e no de PS1, não. É, então. Esse aqui, mano... Eu estou jogando no PSTV e o PSTV tem suporte ao controle de PS4. Estou jogando no controle de PS4. Aqui, ó. Está conectado no PSTV. Aqui a luzinha acesa. Meu medo é só bateria acabar, mano. Mano... Mano, Punks, sério. O que é 1313? Saiu o treino do Miranha. Saiu o treino do Miranha? Está da hora, mano? Você deve assistir... Assistirei, mano. Assistirei com certeza. Caraca. Rip Vespoid. Não conseguiu dar paralisia no Punks. É, não conseguiu, mas ele fugiu, na verdade, mano. Fica esperto com esse sem vergonha. Ó. Está aqui, ó. Está rondando aqui, mano. Conta o Display 4 da hora, hein? É, mano. Display 4. É suportado no PSTV. Vocês sabem que eu odeio quando falam... Pausa aí e vê. Mas, sério. Pausa aí e vê. Não, agora não. Eu não vou pausar, mas... Eu vou ver assim que terminar. Eu quero terminar hoje esse jogo 1313. Tem uma hora para terminar ele. É, você me deixou na curiosidade, mas eu não vou ver agora. Mas eu vou copiar esse link e vou deixar o vídeo ali pronto, mano. Tá. Tem bastante espaço. Tem bastante espaço. Tem bastante espaço. Vamos lá para o croc-croc. Agora eu vou enfrentar o vacinado. Vou enfrentar o mano que está vacinado. Eita! Sai daí, otário. O maluco tomou vacina. Ah, essa vacina. Tô com dor de cabeça. Com febre. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vacinado, mano. Vacinado, mano. Vacinado tomou. Tô com dor de cabeça. Aqui é muito perto. Vou morrer dessa distância, mano. Vacina do caramba. Jacarezinho. Avião. Cuidado com o disco voador. Tira essa escada daí. Essa escada é para ficar ali fora. Eu vou chamar o síndico. Tim Maia. Mel, controle preto, cinza, carvão. Base que vem com o console. Eu tenho três, quatro consoles. Eu tenho três, quatro consoles. Controles, mano. Ô, mano, o Kiraki aí com a Hyde, mano. Sejam todos bem-vindos, mano. E aí, Kiraki? Como é que você tá, mano? Formou bastante lá no Freedom, mano. Jacarezinho deve ser coroa de ouro, ele. Esse deve ter, mano. Esse Lagiacros aí. Quietly, Leon. O meu é um controle preto, cinza, carvão. É, o meu é branco. Ó. Mas eu tenho um preto e tenho um cinza carvão também, que nem o seu. Salve, Manu Tomohiro. Beleza? A raid do Kiraki. Sejam bem-vindos aí, galera. Estou jogando essa maravilha aqui retrô, mano. Estou jogando essa maravilha aqui retrô, mano. O que? Quem sabe faz ao vivo, não é não? Não importa. Vamos só... O meu medo é a bateria acabar. Se a bateria acabar complica. Ela tem que pegar o cabo ali e colocar ele na USB do PC. Vamos lá. Vamos! Vamos lá, Leon. Pega lá a dourada. Vamos pegar o bondinho e vamos sair fora. Vamos para a última fase do jogo. Última parte. Boa, garoto! Agora eu pego o arquivo. Agora pega a Eda? Não, não pega. A Eda você não pega. A Eda só vai te enganar. Vai, meu filho. Agora você usa aqui... Isso aqui que usa em tudo quanto é lugar. Alongamento? Opa, já vou alongar já, mano. Tava me lascando na Gold e Silver na Arena no Freedom 1, mano. Cê é louco. Quest do capeta. Cê tá maluco. Essa quest é do capeta mesmo. Conseguiu tirar aqui. Cadê os polichinelos? Pancada. Não tem polichinelo, mano. Aqui, no máximo, é alongar os braços. Alongar os braços é estralar o pescoço. A gente faz assim, ó. Pera aí. Vamos dar um pause aqui, né? Não quero arriscar nada, não, mano. A gente faz assim, ó. Pega assim, estica. Hahaha, eu mandei alongamento. Que música triste. Que combo! Vai ter que fazer alongamento. Isso é muito triste. Conseguiu. Aí sim, mano, Kirak. Eu preciso começar um save no Freedom, mano. Mas eu escolhi começar o save no Tri primeiro, mano. Ai, eu tava com a dorzinha nas costas e ela ainda tá aqui, mano. É uma dorzinha bem de leve. Mas acho que é porque ontem, ou anteontem, eu fiz uma live e fiquei muito relaxadão, mano. E eu dormi de mau jeito. Aí ficou com a dor nas costas, mano. Olha o trailer, tá muito legal. Deixa eu ver aqui. Eu vou copiar o link do trailer aqui, mano. Porque eu quero ver esse trailer, mas não quero ver agora, mano. Agora eu não posso. Porque eu quero terminar esse jogo hoje ainda. Tem um pouco tempo aí pra terminar ele. Nossa, parece... Nossa senhora. Só vi o comecinho aqui. Ah, só no começo eu já vi um personagem que eu gosto pra caramba, velho. Tá. Deixa lá quietinho lá, que senão eu vou me empolgar, mano. Vambora, vambora. Deve ser o coroa de ouro. Olha pro... Pro prea dos boss. Vambora, vambora. Errou. O trailer tá muito legal. Sim, mano. Só não apareceu... Como é que é? Pera aí. Não apareceu algo que eu queria nessa... Nesse trailer. Hum... Eu pensei que ele ia me trollar, mano. Acho que teria valido mais a pena começar o Freedom primeiro. Porque faz mais tempo que você não joga a Gen 1, 2 do que a 3. Isso é verdade. Mas... A vontade foi do Tri, foi porque eu já instalei o Wii U, mano. Quer dizer, o Wii. Eu instalei o Wii pra poder jogar o gamezinho lá que você pediu, Frank. E aí eu já vi o Tri ali... E aí já deu vontade de jogar ele, mano. Tem nada aqui? Tem nada aqui, então. Não é aqui, não. É lá na frente que tem a WD Box, né? O Man. Hum... Tô quase deixando meu controle parecendo cabo de katana. Caraca. Então tá. Esse não é o do Nemeless? Não. Não é ele não, mano Tomohiro. Esse aqui é o do William Birkin. Esse aí, ó. A mulher sabe fazer a unha, ó lá, ó. Ó como ela faz a unha, ó lá. Oh, que delícia. Tô quase deixando meu controle, beleza. Então tá. Vou comer algo e me deitar. Depois de... E me deitar. Depois de deitar. Depois a gente conversa sobre o trailer. Beleza, mano. Ah, sim. Tô confundindo com o 3. Tá. É o William Birkin. Ele mesmo. Você viu algum miranha além desse do Tom? Japoneses e as piras por tentáculos. Vamos lá. Olha quantos espaços eu tenho. Eu tenho um espaço, mano. Acho que eu vou até... Acho que eu vou acabar tendo que combinar essas armas. Tô morrendo e só coloca o Zoião. Tô morrendo e só coloca o Zoião. Colocando. V Colocando. Estar Olha, olha. Não, não. Correu. Tá, aqui é a porta, então lá tem alguma coisa, né? Eu nem vi, mano, direito. Mesmo esquema, mano. Vou gastar esses cinco tiros, depois eu combino e eu ganho tiro grátis. Vamos lá. Esse é o meu arame, né? O Tom brilha na atuação, depois do Thanos instalar o dedo. Cara, quero ver isso aí, mano. Vamos lá. O que é isso? Ganhei 7 tiros Ah, você matou o cara, né? Beleza Faz assim, vou usar uma Combinar as outras 3 Eles perderam uma mania com os tentáculos, agora modinha aí você cai Eita Vai meu filho, trava na parede não Vambora Vambora que o tempo está passando Longe de carda, perto de casa Sem casa para voltar Eu com meu irmão lavando Távamos zoando quando ele liberou Mano, esses nomes é muito bizarro Não tem como você não dar risada Acho melhor eu levar a Magnum nessa Se bem que eu não guardei nenhuma arma O tempo todo com as armas Vou guardar a WD Box aqui Guarda isso aqui Guarda isso aqui Tá na hora de fazer um save, né mano? Tá na hora de fazer um save, vai Eu acertei muito na cagada Caralho, mano Peraí O 4 vai ser a minha casa, a minha vida Caralho Acho que aqui tem munição Opa É um mapa Mapa da fábrica Vai, meu filho Aê A minha saga de jogos favorita Fez 20 anos Qual que é a sua saga de jogos favorita, mano? Deve me chorar? Opa, aqui 4 vezes eu só vi Os memes sobre o próximo filme Ser Homem-Aranha Expulso de casa Meu Deus, mano Só os nomes brabo Nossa, a loirinha Tá meio Super chandão Nem eu tomando esteroides É aqui, não? Achei que encontrou o panel Ah, era lá mesmo? Desse que era aqui Eu lembro desse trem do Resident Evil File 2 Pois é Vim um cara jogando clássicos E o espaço é tão pequeno Que o cara Espalhava os itens pelo mapa, cara Fiquei surpreso Eita Essa tranqueira mesmo Essa tranqueira mesmo 20 anos de Devil May Cry Pela tristeza de muitos Agora esse novo vai ser Construindo uma casa para voltar Ou temos uma nova casa Presente de Volt Break File 2 Eu imaginei que era isso Olha lá, mãozona Pá Eita, nóis Ada 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 Você está me ouvindo? Vem, sai dessa Ela levou um tapão violento Vamos lá A porta se tranca Fala que o acesso à parte de fora Vai ser proibida por um tempo Toma aí um cano pra você Era uma vez Não existe mais William Falou Falou De novo Falou Mais uma vez Eu vou morrer E aí E aí E aí O que é isso? Depois vai ser o Homem-Aranha em busca de um apartamento para alugar. O cara não tem mais casa, né, mano? Já era. Até chegar ao ponto de Homem-Aranha é mendigo, né? Não mire em mim, Ada. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu acho que os únicos que eu conheci foi o do 1 e do 2. O 3 eu não zerei até hoje, mano. O 4 eu zerei. O 5 também não joguei ainda. Aliás, o 5 é o que eu preciso jogar. Ele sai várias promoções, né? Bem-vindo de volta. Oh! Ei, faça fácil! Estamos dentro do labo secreto do Umbrella. Eu vou procurar algo para tratamento dessa doença. Então, resta aqui no meio. Mas... Eu só vou te deixar mais lento com essas feridas. Vá. Eu disse que o meu trabalho é cuidar de você. Mas... Você vai ficar em perigo. Você vai ficar em perigo se você estiver comigo. Você vai ficar em perigo se você estiver comigo. Eu sei que eu só conheci você há pouco tempo. Mas eu realmente fiquei feliz de estar com você. Eu... Eu sei. Eu não sou capaz de me preocupar com ninguém. Mas... Eu não quero perder você. Eu não sou capaz de me preocupar com outras pessoas, mas eu realmente não quero perder você. Eu vou voltar. Vídeos. . . . . . . . dá um jeito. Fica aí que eu já volto. Acho que é uma tradução bem chula, tá ligado? Vamos lá, vamos lá que está perto do final. Quero terminar esse jogo hoje ainda. Derrimei quem é uma sala que eu gosto, beleza? Pera aí, pera aí. Como é que é? Beija essa chinesa e tira o meu gosto que eu queria tirar da vida real, Leon. Vou ir dormir. Tenho que trabalhar amanhã. Valeu. Valeu, mano Zacarias. Bom descanso aí, mano. Não tava na parede não, mano. Tô com pressa. Beleza, o fusível principal. Vambora. Tem um effet de spray ali, mas eu não preciso dele. Se fosse na época que eu jogava Resident Evil, já estaria zerado já, mano. Na época que eu jogava isso daqui, mano, rapidinho eu já tinha zerado. Chegava em uma hora e pouco nessa parte aqui, olha lá. Pegava só as munição rapidão. Ia direto. Já sabia fazer um caminho certo, né? Também. Pegava só as munição rapidinho. Pegava, mas eu estava fazendo a música. Pegava, porém. Pegava, descanso. Pegava, descanso. A CIDADE NO BRASIL 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 A ZUMANGA DA IO A CIDADE NO BRASIL 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 Agora eu pego a Wbox porque eu vou na sala dela Primeiro eu vou enfrentar a Mariposa Eu acho A CIDADE NO BRASIL É um anime de umas colegiais De umas menininhas na escola e tal mas é engraçado pra caramba Me racho de dar risada Eu assisti umas duas, três vezes Toda vez eu dou risada Não tem como É mó simples, é mó de boaça Mas recomendo demais WB Box serve pra você abrir isso aqui Esse aqui é o único que tem a luz Você pega a parte da Magnum Que já é um roubo Fica mais roubo ainda Absurdo o Magnum aqui, mano Irr-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- Eu acho o bico falando sozinho com um anime engraçado, o Surtar, mano, você vai gostar, cara. Se assistir, você vai gostar, tenho certeza. É um anime simples, mano, mas cara, pra mim é fora de série, é uma obra de arte. É um anime que você assiste, você termina, você sai com um sorriso na cara, que nem eu falei. Ele é mó de boa, mas o personagem... Putz, agora eu não lembro a senha, velho. É Guest, né? Eu não lembro se é Guest. Putz... Essa senha aqui eu não lembro, mano. Deixa eu ver se é. Resulte... Registração completa. Guest, registrar, ser valido por 24 horas. É isso mesmo. Caraca. Eu lembrei, mano. Poxa... Até que minha mente tá boa. Se não for o Isekai, vai maratona em um dia. Não, não é não, mano. Como é que é a do Isekai, o Manokira? Você falou do Isekai, mas eu... Espera aí. Como é que ele é? Qual é que é a desse anime? É... Entra na porta, meu amigo. Bateria aguenta firme, bateria. Aguenta firme. O cara morre na vida real e vai parar em outro mundo. Isekai é um gênero de anime. Ah, tá. Tipo o Yu Yu Hakusho? Ou tem besteira no lugar? Não sei se você assistiu Yu Yu Hakusho também. Yu Yu Yu. Tipo o Digimon? Eita nóis. É quase o Yu Yu, mas é sempre a mesma pessoa... Pre... Pre... Precima? Premissa. Acho que eu entendi. Tipo o Sal. Tipo o Overlord. Ah, tá. Agora eu entendi. Ah, tipo o Digimon. Entendi. Agora eu entendi. Tipo o Sal. Eu não sabia que era um gênero. expertise, mano. Tipo o Magkill. suspensão e tenteluja. Tipo o Ch których Europaлавspeedale. Tipo o dela Guruá. Tipo o do Denk' Tipo oteiaron cookupo. Tipo o Luciano com o film Duda. Tipo o Uses. Não tem mais nada não, né? Deixa eu ver. Você... Meu irmão. Eu sei o que você fez antes. Você veio para o vírus G, não é? Você nunca vai pegar isso de mim. Essa é a legislação do meu irmão. Não. Essa é a legislação do meu irmão que você trabalhou com antes. Você é a legislação do meu irmão. Você realmente não sabe nada, né? Quer ver? Esse aqui é dele, ó. Esse aqui é o vírus G. Olá, Abelinho. Não, é a legislação do meu irmão. Como você está? Muito obrigado. Oh meu Deus! Ah! Eu desejo que eu fosse um vírus. Para conseguir informações sobre a Umbrella. Isso não pode ser. Eu conheço ela. Ada não faria isso. Coisa ruim. Se você não quer acreditar... Se você não quer acreditar... Você está a morrer de qualquer jeito. Espera aí, espera aí. Terremoto. 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 Pá! Toma na cabeça. O sistema de autodestruição foi ativado. O sistema de autodestruição foi ativado. O sistema de autodestruição foi ativado e não pode ser cancelado. Todos vão para o carro de emergência. Na plataforma mais abaixo. Mano, sua narração é boa demais. Sim, é muito bom. Né, mano? É bom pra caramba, mano. Estou falando. Ah, eu amo esse anime, cara. Sinceramente. Gosto pra caramba. Leon. Leon, seu traidor. Estava esperando você, Maluc. Onde é que você está indo? Não, não. Não é isso não. Calma, Adam. Não é como você pensa, não. Você sabe do que se trata. Então vai lá. Me passa logo o G-Virus. Eu não acredito nisso. Annette estava certa sobre tudo. É por isso que eu falei para sair fora sem mim. Mas você não queria escutar. Agora vai. Entrega aí. Não me faça atirar em você. Eu não posso acreditar. Você não pode estar se falando sério. É gostosão. Na verdade, não. Ai, caramba! Ada! Ada! Você está se fusionando com o ferro! Ada! Eu tenho você! Eu tenho você! É muito bom! Sinto falta daqueles animes violentos. Pique Hellsing, Berserk, DMC, sacas? Ah, mano. É verdade. Isso aí já faz um tempo que eu não vejo também. E eu sendo fanzaço do Berserk, mano? Deixa eu ir embora. Cala a boca. Você vai conseguir. É... É tarde demais, Leon. Nós... Nós dois sabemos disso. Não! Eu prometi que nós iríamos escapar. Até porque você não puxa ela, mano. Esses músculos servem para quê? Eu realmente queria... Escapar com você, Leon. Queria... Esquecer de tudo. Adeus, bonitão. E ele acreditando. Ada! Ada! Ela morreu! Ela morreu! Aí ela chegou ali embaixo e tacou a teia do aranha assim para o cantinho. Escapou, falou e enganei mais uma vez esse otário. Queria tanto um final digno para Claymore. Nossa, Claymore, velho. Claymore é bom demais, mano. Um anime bom demais mesmo. O Goblin Slayer é nessa pegada dos novos. Eu assisti dois episódios do... Dois não. Quatro ou cinco episódios do Goblin Slayer. Foi o Goblin Slayer? Eu acho que foi. Não estou lembrando. Olha lá. Esse vírus idiota. Aí ele vai e taca o vírus, tá ligado? Aí a Ada lá embaixo. Oh! Valeu, otário! A Ada pega lá o vírus. Valeu, mano. Mas tem um pouco de Echi. Na verdade eu não sei se foi o Goblin Slayer. Eu acho que eu devo estar confundindo. Vou fazer um último save. E vamos para o zeramento. O Jujutsu tentou trazer essa premissa mais censura para a vivetada. Ah... O Jujutsu eu gostei demais. Olha. Que da hora. Tem uns colegas meus que assistem anime aqui. Eles gostaram pra caramba também do Jujutsu. Ih, o peladão. Esqueci do peladão. Caraca, velho. Larga meu pescoço. Sei que eu sou gostoso, mas não quero saber de vocês. Pô, eu acho que a camisa escapou aí, mano. Acho que a camisa de vocês escapou. Sakura Cardcaptor é bom demais, cara. Eu gosto bastante mesmo. Gosto bastante. Todos os mangás tem o anime completo no PC. Eu não tiro nunca. Estou vivo. Estou vivo de novo. Estou vivo. Estou vivo. Estou vivo. Estou vivo. Estou vivo. Estou vivo. Estou vivo a entrar pelo celular aqui, na hora que eu vi que caiu mano. Estou vivo a um anime. Estou vivo a um anime. Que lembrou um pouco a Azumanga. Sei, Nichijou. É ele que você vai falar? Aquele que a mulher fica amiga de um dragão. Eita. Interval Web Trolls. É, mano, caiu a conexão. O meu modem aqui reiniciou do nada. Interval Web Trolls. A gente já sabe que você vai falar sobre o mundo. Existe o mundo todo. A gente já sabe que você vai falar sobre o mundo. O acompanhado de Teamage Dragon. Esse daí é o que eu assisti. Eu tô com ele pra assistir, mano. Ele é doze episódios, não é? Se foi esse daí que a mina é um dragão. E ela se transforma. Ela se transforma numa menininha mó bonitinha. Só que ela toca e tem rabo de dragão. É esse. 5 minutos até a detonação. Essa frase eu não esqueço nunca. Lulalô, é esse mesmo. Então, eu estou para assistir ele, mano. Eu estou para assistir ele. Ela vem voando lá de longe, né? A menina está dormindo. Aí a menina acorda. Aí quando eu ver, está a menina na frente dela lá e é um dragão. Agora é a hora do doguinho. Ó, eu dei quatro tiros, né? Eu tenho que dar mais um. E aí eu vou trocar... Eu vou ganhar tiro de graça. Vocês querem ver eu ganhar tiro de graça? Zero tiros. Vamos combinar aqui. Ó, meu Deus! Oito tiros! Dois hit. Tá, tá safe ainda. Não, não tá safe, não. Esse golpe que ele deu aí é muito forte. Caraca, ele trolou mesmo, velho. Trolou mesmo. Pegou de um cantinho. Pegou muito... Muito pertinho de não pegar. Eu acho por conta do cotidiano. Estava até passando na loading. Vamos lá, né? Fazer o quê? Nhoque, nhoque. O Kira já viu... Bokusatsu Tenshi do Kurochan. Eu vi, hein? Bokusatsu Tenshi... Sinchini, Sinchini, do Kurochan. Minhas primeiras altas cacetadas no maluco. Pô, que merda, mano. Eu odeio quando a máquina trola desse jeito, velho. Ele acertou muito no cantinho, mano. Mas acertou. Isso porque eu tava tentando impedir o golpe. Trollou demais agora esse pilantra aí. Único anime fofo que eu curto. Qual? Toru é o nome da mina dragão. É o mesmo nome da mina... Do... 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 Como é que é que é o nome dele? O Fruits Basket, mano. Tava assistindo o Fruits Basket. Bonitinho o anime. Bokusatsu Tenshi do Kurochan. Cachorro me matou no caute no amarelo, mano. Me deu uma só no caute no amarelo. É um safado. Esse golpe dele aí é complicado, mano. E eu dei a volta já pra ele não cair em cima de mim. Ele fez a curva e caiu bem no cantinho. Ele cai e já dá um golpe, mano. E aí, tipo... É tipo dois, três hits ao mesmo tempo ali. Aí é embaçado. Dá o hit da queda, dá mais um... Sei lá, um ou dois hits depois. E aí, tipo... Não. É engraçado, mano. É engraçado. Eu só acho muito exagerado o esquema da mina batendo no cara. Tipo, perde a graça, sabe? A piada. Mas é engraçado esse anime aí. Já que você apelou, eu vou apelar também. Já venho logo com a arma mais forte e só dou tiro sem parar. Essa é a apelação que a gente faz. Chegou o elevador. Só por diversão. É um fofo sanguinário. Nossa, é bem sanguinário. Se for fofo, tenho 90% de certeza que não vou ver. Não, ele é sangu... É bem violento. Mina dá outras cacetadas. Mas é fofinho também. É os dois. Se tiver, é de menos 90%. Se tiver, é de menos 90%. Se tiver, é de menos 90%. Leon! Leon! Estou bem. Você está bem? Sim, eu estou bem. É tudo. Eu tenho que encontrar meu irmão. Você está certo. Você está certa. Isso é apenas o começo. Adeus, Ada. Isso aí foi direto. Só deu essa morte aí no final porque ele sacaneou grandão, mano. Eu já enfrentei ele muitas vezes, cara. Vocês não tem noção de quanto foi essa sacanagem dele aí. Eu vi ele subindo e falei, ele vai dar o pulo, mano. Aí eu vou correr aqui. Ele pulou e deu uma viradinha de leve ali. Pegou no último pixel. Pior que tem sim. Eita. GG. Depois desse dia, Leon veio para o Brasil treinar capoeira. Ele treinou com a pedra, né? E aí depois virou o último boss do jogo lá. Saudades do Paulo já. Mano, deu meio-noite. Eita. É, já deu, mano. Meia-noite. De boa, mano. Já finalizei também. Daqui a pouco eu vou terminar. Valeu, mano Multaido. Bom trabalho amanhã, mano. Obrigado por ter aparecido aí, mano. E eu não terminei o Kamen Rider ainda, hein, mano. Tô lá no episódio quarenta e poucos e não terminei ainda, cara. Kamen Rider Kabuto. Mas eu achei os DVD que você me deu, mano. Quer ver? Onde é que foi que eu deixei? Deixa eu ver aqui. Acho que eu tava aqui, pô. Eu acho que eu devo ter colocado dentro da caixa aqui de novo. Mas eu achei os DVD. E aí, como eu tô montando um outro PCzinho, eu tô pensando em assistir os DVD mesmo, já. Você me mandou, sei lá, faz dez anos já, né? Vai lá, Mano Multaido. Bom descanso aí, mano. Qual que você tinha recordado o Ragnarok? Eu acho que não, cara. Eu já li o mangá. O man-wa, né? Mas o Ragnarok é o quê? É um filme? É uma... Ah, eu vou só esperar aparecer um negócio ali e vou dar aquele joinha assim, ó, de finalizado. Qual que é esse, Mano Frank? Mangá e anime? Não, eu só li o man-wa, porque o Ragnarok é coreano, né? Mas não é o mangá, é o man-wa. Isso aqui é pra tirar print depois e postar na rede social. O anime saiu agora na Netflix? Não, então não assisti não, mano. Mas se tratando de Ragnarok, eu quero assistir, porque, mano, a história do Ragnarok é bem legal. A do man-wa é bem bacana mesmo. Na verdade, eu vou dar um joia nessa cena aqui também, ó. Hahahaha Agora foi. Não tem nada a ver com o game Ragnarok. Não, eu tô ligado, mano. O man-wa também não tem muita coisa a ver, não, mano. É uma história bem bacana mesmo. Porra, pitira e rankear, mano. É mesmo, rankear você tem que salvar pelo menos três vezes, né? Aí sim, hein? Aqui a gente faz o rankear. Vamos salvar aqui o da Claire, que é o que a gente vai continuar aí na próxima live. Tchau, tchau, tchau.